Veja o sol e a lua pra você Respira meu amor, estar contigo é um sonho E diante dos olhos do mundo eu te digo sim Te quero muito, seu amor me fez mais forte Você me deu tanta sorte, lá no fundo dos seus olhos Veja o sol e a lua, seu amor me fez mais forte Você me deu tanta sorte, lá no fundo dos seus olhos Veja o sol e a lua, seu amor me fez mais forte Vem, vamos, do tempo que passa, as horas voltam e esperam ninguém Estamos longe da nossa igreja, a igreja que vamos cansar Corre, corre, vamos sem parar, sabe Deus que a vida vai voar São tantas ruas, então vou voar Respira meu amor, estar contigo é um sonho E diante dos olhos do mundo eu te digo sim Ao amar e voltou, seu amor me fez mais forte Você me deu tanta sorte, lá no fundo dos seus olhos Veja o sol e a lua, seu amor me fez mais forte Você me deu sorte, lá no fundo dos seus olhos Deixa comigo aqui Vem, levanta e vamos que o tempo passa As horas voltam e a lua, seu amor me fez mais forte Você me deu tanta sorte, lá no fundo dos seus olhos Mas veja o sol e a lua, seu amor me fez mais forte Você me deu sorte, lá no fundo dos seus olhos Quero vocês cantando, primeiro bate na palma da mão Quero, quero, quero ouvir A lua, quero, quero ouvir Ou seja, seu amor Você me deu tanta sorte, lá no fundo dos seus olhos Mais alta, lá no fundo dos seus olhos Se eu ando, você me deu tanta sorte, lá no fundo dos seus olhos E a lua, quero ouvir Se euلب,ederante tocar, lá no fundo dos seus olhos Tuco, quero ouvir Docturno, tucau 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 Sucau Fio Maratona A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL